E tem mais novidade aqui para a cidade. Limpeza da Lagoinha terá início nos próximos dias com remoção de peixes e outros animais, informa a Prefeitura de Patos de Minas. Em comunicado publicado na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Patos de Minas explicou como será o processo de limpeza do Parque Municipal João Luiz Redondo à Lagoinha. Constantemente, a redação da Jovem Pampatos recebe a reclamação dos moradores do bairro com sujeira do local e a cor surpreendentemente avermelhada da água. Segundo a Prefeitura, o serviço será executado por empresas especializadas contratadas pelo Executivo via licitação. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, por meio da Diretoria do Meio Ambiente, acompanhará as ações. Todas as licenças legalmente exigidas foram providenciadas. As ações para a limpeza do espelho da água da Lagoinha começam, melhor dizendo, já nos próximos dias, com remanejamento de peixes e outros animais que habitam no local. Esse trabalho está marcado para acontecer de 26 a 28 de setembro, das 8 às 17 horas. Os peixes não poderão ser consumidos em hipótese nenhuma, já que podem ser consumidos. Em espécies nativas serão soltas em ambientes similares, por exemplo, o espelho da água da Lagoa Grande, já as exóticas irão para os cetras e para as instituições de ensino à pesquisa, diz a nota. A Prefeitura chama atenção para os transtornos que serão causados com o trabalho de desassoreamento e limpeza da Lagoinha. Máquinas e caminhões vão fazer a retirada da areia, lodo, pedras e outros sedimentos que sejam acumulados no fundo da lagoa, processo esse que possivelmente ocasionará mau cheiro. A lama removida será levada gradativamente para o aterro sanitário. Até que essa etapa termine, o odor pode permanecer. A retirada e o transporte desses sedimentos naturalmente causará sujeira na orla e em vias adjacentes. Lavações serão feitas regularmente para minimizar o problema, o que é inevitável diante do trabalho que precisa ser executado. Dessa forma, contamos com a compreensão da comunidade próxima à Lagoinha e os usuários da área, diz a nota da Prefeitura de Patos de Minas. A Lagoinha faz parte dos espaços disponibilizados para a adoção por meio do projeto Viva Patos. Esse processo, inclusive, já está em andamento, o que muito em breve representará melhorias em todo o parque. Repórter Gustavo Galvão, para o Jornal da Manhã Patos.